Me dá a foto do Ian, por favor. Tá aqui o Ian. Você vai ver no decorrer desse caso, o quanto esse jovem era feliz. O quanto ele aproveitava a vida, era querido pelos amigos, né? A família do Ian nos enviou muitas fotos dele. E em todas ele tá daquele jeito, tá assim ó, sorridente. Uma pessoa de bem com a vida mesmo. Inclusive, enquanto eu falo, vamos passar algumas imagens do Ian aqui no telão. Ele tinha 27 anos. Morava em Cambuquira, aqui no sul de Minas. E apesar de muito novo, muito jovem, já era empreendedor. Ele tinha um pub e duas lanchonetes, se não me engano, em Cambuquira e em Campanha. Além disso, ele era DJ, fazia faculdade de Direito. Enfim, um cara que certamente ia vencer na vida. Ia vencer na vida, não fosse algo trágico que aconteceu na madrugada do dia 15 de maio de 2021. O Ian tinha saído com alguns amigos lá em Três Corações. Três Corações do lado de Cambuquira. Em determinado momento, eles resolveram ir até um loteamento, uma praça num loteamento, onde acontecia um luau. E ficaram ali por algum tempo, ele e algumas outras pessoas, né? E já perto do dia amanhecer, pouco depois das cinco e meia da manhã, quando muita gente já havia até ido embora, um carro chegou. De dentro desse carro, desceram três homens. Três homens que, momentos antes, estavam nesse luau. Foram embora e voltaram. Voltaram os três com máscaras cirúrgicas. Lembrando que a gente estava, naquela época, num pico da pandemia. E um deles tinha na mão um pedaço de pau. E esse homem partiu pra cima do Ian falando o seguinte. Você mexeu com a minha mulher. Agora eu vou te ensinar o que a gente faz com o talarico. Pra quem não sabe, o talarico é aquele que mexe, que se envolve com a mulher do outro. O Ian, pelo que as testemunhas contam, até tentou se justificar. Olha, eu não mexi com a mulher de ninguém. Chegou até a falar, olha, eu sou gay. Eu não tenho interesse por mulher. Não tem por que eu ter mexido com a tua mulher. Mas o cara não quis saber. O cara chegou e atacou o Ian com pauladas. Na mesma hora, ele caiu desacordado. Na mesma hora. Ele foi socorrido. Esses suspeitos fugiram. E o Ian foi socorrido em estado grave pro hospital. Só que ele não resistiu e morreu pouco tempo depois. No decorrer das investigações, aliás, no decorrer dos dias, poucos dias depois desse crime, a polícia militar encontrou esses três suspeitos. E o que já era imaginado lá atrás, acabou se confirmando. A pessoa que eles procuravam, não era o Ian. Não era. Não era. E pra falar a verdade, até agora eu não sei se realmente existia essa tal pessoa, se realmente houve esse desentendimento, porque teria mexido com a mulher do outro. Não sei. E o fato é que esse jovem aqui não tinha nada a ver com o problema que aqueles três estavam caçando. Eles foram presos. E agora, dois anos depois desse crime, eles vão a julgamento. Esse júri vai acontecer amanhã. E por conta disso, o Vinícius Ramos foi até Três Corações pra conversar. Primeiro, pra ir até o local onde tudo aconteceu. E segundo, pra conversar com os familiares do Ian. Eles foram de Cambuquira até Três Corações pra conversar com a nossa equipe. E todos são unânimes. Querem a justiça de qualquer maneira. Os responsáveis pela morte desse jovem precisam ser punidos. Põe a reportagem no Cidade. Uma dor que se estende por dois longos anos. O sorriso cativante de Ian foi estampado nas camisetas que os familiares vão usar durante o júri. Em meio ao luto, a família ainda busca forças para pedir justiça pela morte do jovem. A gente esperou esses dois anos, né, pra poder fazer a justiça por ele, né, que é o que nos resta agora, né, porque agora ele de volta a gente não vai ter mesmo, né, mas graças a Deus a gente tá aqui firme e forte, né, e na esperança de Deus, né, primeiramente, que dá força pra gente, pra poder a gente fazer justiça, né, por ele. Ian Costa de Campos, de 27 anos, era empresário e estudante de direito. Ele foi agredido a pauladas no dia 15 de maio de 2021, em Três Corações, no sul de Minas, e morreu depois de dar entrada no hospital. Os acusados de participação no crime foram presos cinco dias depois. Um deles confessou ter atacado Ian por engano. Agora, dois anos depois, chegou o momento de os três envolvidos sentarem no banco dos réus. Ele veio, saiu de São Paulo com o primo dele, né, que ele deu uma carona pro primo dele, e vieram aqui pra Três Corações, e ele veio encontrar a amiga dele, né, os amigos dele aqui no barzinho. E a última mensagem que a gente trocou foi, perguntei se ele já havia chegado, ele falou que sim, que ele já tinha chegado, e que não era pra minha mãe falar que ele estava aqui em Três Corações. Foi a última mensagem que a gente passou, era meia-noite e pouco. Quando foi na sexta-feira que ele chegou, ele veio, ficou, foi pro barzinho e tal, tudo. Quando foi no sábado de manhã, às cinco horas da manhã, já aconteceu esse ocorrido com ele. E aí eu já não consegui falar com ele mesmo mais. O dia do crime Ian participava de um luau nesta praça do bairro Treviso. Por volta das seis horas da manhã, outras pessoas que também estavam aqui foram embora, ficando apenas Ian, dois rapazes e uma jovem. Foi nesse momento que um carro prata chegou. De dentro, saíram três homens, todos de máscaras cirúrgicas. Um deles estava com um pedaço de madeira nas mãos. A todo momento, eles perguntavam quem era Igor. Ian disse que não era ele. Mesmo assim, os criminosos passaram a acusá-lo de ter mexido com a namorada de um deles. O jovem, que não queria briga, deu as costas pra ir embora. E foi nesse momento que ele foi atingido por uma paulada. O jovem caiu desacordado e mesmo desmaiado. Ainda teria levado mais dois golpes na cabeça. Ian foi socorrido e levado para o hospital São Sebastião. Após três dias de luta pela vida, o empresário não resistiu e morreu. Quando estavam esses três dias que a gente ficou no hospital, foi muito duro, entendeu? Porque a gente morava em Cambuquira, vinha pra cá todos os dias, estava tudo na intenção de que ele recuperasse, entendeu? Que não seria tão grave o que fizeram com ele, né? Dessas pauladas que deram nele. Então, a gente, cada dia, a gente tinha uma esperança que fosse chegar aqui, que o médico fosse falar pra gente que ele estava bem, né? A mãe se emociona ao lembrar dos últimos momentos de Ian com a família, que aconteceram justamente no dia das mães daquele ano. Na época, quando eu cheguei lá, eu não consegui falar, porque ele já estava lá dentro, aí eles já tinham sedado ele, né? Aí eu já não falei mais com ele. Então, o último dia mesmo que eu falei com ele foi no dia das mães, que eu passei com ele. Depois disso, só mesmo por mensagem, áudio, só que eu conversei com ele. Ian foi sepultado no dia 19 de maio no cemitério municipal de Cambuquira, cidade onde morava. Pra essa amiga, a dor ainda é grande. Ela recorda sempre do jovem, que segundo ela, era íntegro e jamais faltaria com respeito a uma mulher. O Ian, ele era uma pessoa espontânea e tudo mais. Ele brincava muito com a gente, assim, eu como mulher, a gente brincava muito. Mas ele brincava com quem ele conhecia, sabe? Ele nunca foi de mexer com ninguém, não era muito do fetil dele fazer isso. Como as meninas falaram, ele nunca gostou de briga. Quando tinha alguma briga, que a gente estava em algum lugar, assim, começava a briga, a gente já afastava, não ia pra cima nem nada. Além de cursar o oitavo período de direito, o jovem também era DJ, conhecido como DJ Fields. Marca registrada nas camisetas em homenagem a ele. Exatamente, ele era o marido de aluguel, faz tudo. Então, empresário, DJ nas horas vagas, mexia com marketing digital, estava cursando direito. Então, assim, ele é de fato um sonhador. Ao serem questionados na época, os suspeitos confirmaram que, de fato, o alvo não era o estudante. Eles estão presos desde então. O Ian, ele não mexeria com mulher de ninguém, né? Então, o relatado, eu acho que pelos acusados, foi que teria mexido, mas isso é impossível ter acontecido, porque ele não mexeria de forma alguma com mulher de ninguém. Ele jamais mexeria com ninguém, ele era muito na dele. É igual eu falei pra você, ele não queria briga, nunca gostou disso, entendeu? Ele tinha muita amizade, minha casa era lotada de gente por ele, que ele levava. Agora, todos serão julgados nesta quarta-feira no Fórum de Três Corações e responderão por homicídio. Isso acontece há exatamente 781 dias depois do crime. O desejo da família é que todos saiam de lá condenados pela morte do jovem. A gente tá ansioso, esperando mesmo, pra poder dar tudo certo, né? Pra gente fazer a justiça, pra que eles sofram lá dentro também o que a gente tá sofrendo aqui, né? Porque não é fácil, né? Tudo bem que um só que ometeu o ato, mas os outros dois também estavam ali, entendeu? Então, eles também são convenientes com isso. Então, que a pena dos três sejam iguais pros três. Estaremos os mais próximos dele, né? Com certeza, todos nós vamos estar juntos nesse momento com a família. Bom, tá aí a história, né? DJ Fields, né? Tá ali na camiseta que a família mostra, né? A dor é muito grande. Já são dois anos aí aguardando, né? Por esse julgamento. Um ponto importante que eu enxergo nisso tudo é que os suspeitos permaneceram presos, né? Foram presos cinco dias depois. E permaneceram presos até o julgamento. Isso eu costumo dizer que é de fundamental importância pra que a justiça seja feita e pra que a família da vítima sinta essa justiça ser feita. E amanhã nós teremos, então, esse julgamento. Eu vou continuar no caso. Eu quero até conversar ao vivo com o Vinícius. O Vinícius tá no ponto aí pra falar ao vivo comigo. Porque depois dessa matéria, depois que o Vinícius terminou essa matéria, nós tivemos acesso à sentença de pronúncia. O que que é isso? O que que isso quer dizer? É quando o juiz ou a juíza acatam, eles acatam as denúncias feitas pelo Ministério Público e encaminham o caso para o tribunal do júri. Então, nesse documento constam todos os detalhes, todas as versões contadas, todos os pedidos por parte da defesa dos réus, por parte do Ministério Público, tudo aquilo que o juiz deferiu ou indeferiu. Ou seja, é a denúncia completa que foi acatada pelo juiz ou pela juíza, como eu disse, e encaminhada ao tribunal do júri que vai acontecer amanhã. Ô Vinícius, diante dessas informações que nós temos desse documento, a gente já dá pra dizer com mais detalhes os crimes pelos quais esses suspeitos vão responder e o que pode acontecer nesse tribunal do júri de amanhã. Boa noite. Matheus, os suspeitos vão responder por homicídio qualificado, viu? Uma boa noite pra você e pra todo mundo que acompanha o Cidade Alerta Menas. Os três foram denunciados pelo Ministério Público no dia 21 de junho de 2021, ou seja, pouco mais de um mês depois do crime. Em todo esse tempo, Matheus, cinco testemunhas e um informante foram ouvidos. As versões deles contribuíram para que, além desse homicídio qualificado, para que nesse homicídio qualificado também fossem apontados o recurso que dificultou a defesa da vítima e a motivação torpe. Isso porque o primeiro golpe teria sido dado enquanto o Ian estava de costa, e os outros golpes enquanto ele já estava caído, desacordado. Também tem um detalhe que eles estavam em maior número, ou seja, foi na covardia. Eram três contra um, viu, Matheus? Como você bem explicou, o juiz profere duas sentenças. A primeira é essa sentença de pronúncia que nós tivemos acesso, e depois vem a sentença mesmo, com as penas já determinadas depois do júri. Esse júri, então, vai acontecer amanhã de manhã. Está previsto para começar às nove horas no Fórum de Três Corações, no sul de Minas. A família e os amigos vão estar lá, e o que eles esperam é que, após o final do júri, todos os três sejam condenados com as penas que eles merecem. E aqui no Cidade Alerta, aqui no Jornalismo da Rede Mais, nós vamos continuar acompanhando e vamos trazer todos os detalhes assim que esse júri terminar, Matheus. A gente vai manter contato com todo mundo que vai estar envolvido nesse júri para amanhã, se na hora que o programa estiver no ar, o caso, o júri já estiver terminado, a gente possa trazer aqui a sentença, trazer aquilo que o júri vai definir e que o juiz vai proferir depois. O júri define se eles serão condenados ou não, e o juiz aplica a pena ao final desse júri. Daqui a pouco eu converso mais com o Vinícius, está certo? Mas é um caso que a gente acompanha e que amanhã, aparentemente, chegará ao fim com o julgamento dos envolvidos. Apoio 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 Tchau.